Uma pirâmide regular de base quadrada tem altura igual a 10 e 30 centímetros cúbicos de volume. 30 centímetros cúbicos de volume. Constrói-se um cubo de aresta igual à aresta da base dessa pirâmide. Então, o volume do cone é... Vamos lá, pessoal. Tudo lindo. Qual é a jogada aqui? Eu vou achar o valor da aresta, da base dessa pirâmide. Qual é a jogada? Fez biquinho e divide por 3. Então, eu vou até aparecer aqui. Qual é a formulazinha do volume da pirâmide, pessoal? Fez biquinho e divide por quanto? Por 3. Não é isso? Então, a fórmula da pirâmide, do volume, tem que dividir por 3, pessoal. Legal? Vai ser a área da base... Volume da pirâmide. Vou colocar aqui. Vai ser igual à área da base vezes a altura dividido por 3. Esse é o volume da pirâmide. Tudo lindo. Vou colocar aqui. O volume da pirâmide vai ser igual à área da base vezes a altura dividido por 3. Só que a base é o quadrado. Então, vamos chamar a aresta da base de x. É o lado. A aresta é a mesma coisa que o lado. Então, o lado da base quadrada eu chamei de x. Então, vamos lá. A área da base vai ficar x² vezes a altura. A altura é quanto? 10. Isso tudo dividido por 3. Esse é o valor que vai me dar... Essa é a formulazinha, né? Que vai me dar o valor do volume. Só que o volume é quanto, pessoal? 30. Está aqui, ó. Então, essa formulazinha tem que ser igual a quanto? A 30. Aí, tudo lindo. Vai ficar x² vezes 10 igual a 90. 30 vezes 3 vai dar 90. x² vai ser igual a 90. Dividido por 10. x² igual a 9. x igual a raiz quadrada de 9. Que vai dar 3. Beleza? Aí, pessoal. Achei o valor da aresta. Matei a questão, porque ele fala que a aresta do cubo é igual à aresta da base da pirâmide. E qual é o volume do cubo? O volume do cubo é a³. Como a aresta do cubo tem o mesmo valor da aresta da base da pirâmide, é só substituir ele. Vai ficar volume igual a 3³. 3 elevado ao cubo é igual a 27. Gabarito. Letra brava.